Legal. Desejar uma boa noite aqui para todas, todas vocês. Boa noite, Gigi. Opa, que bom. Desculpa, se quiserem podem fechar. Aqui o Jitzi, eu já trabalhei com ele uma vez e também ele foi meio problemático aqui. Mas, bom, gente, o Jai me apresentou, eu sou Goura Nataraj. Eu conheci o Jai e a família do Jai Vrindavan em 1996, quando eu comecei a frequentar o templo Hare Krishna, o templo Vaishnava de Curitiba. Eu tinha 16 anos na ocasião, foi o momento que eu comecei a estudar o Yoga. E, pela minha boa fortuna, eu tive o Jai como um dos meus primeiros professores. E vocês são muito afortunados de poderem estar aqui tendo-o como professor. Aproveitem bastante, porque ele sabe muito, ele tem muita coisa aí para compartilhar. E é uma inspiração, é um grande yogi, o Maha Yogi. E o Maha Bhakta. Maha Bhakta, todo mundo sabe, Maha em sânscrito quer dizer grande. Então, a gente tem palavras com esse, em sânscrito, bom, vocês estão estudando, mas a gente tem palavras simples e tem palavras compostas. Então, você tem, por exemplo, a palavra Maha Deva. É uma junção de duas palavras. Maha Deva, grande Deus. Maha Isha, grande controlador, o grande senhor. Vira Maha Esha. Maha Mantra. E assim por diante. E eu brinquei com o Jai, que além de um Maha Yogi, ele é um Maha Bhakta. Um grande yogi, um grande devoto. Jai, eu não sei, a gente tem mais ou menos uma hora, é isso? Deixa eu ver aqui, Gora. A gente tem 50 minutos. Tá. E o Jai me falou basicamente que era para falar sobre sânscrito, sobre o que eu quisesse falar. E me deixou numa tarefa bastante difícil, porque é um universo de estudos, de conceitos, de boas, enfim, de ensinamentos. Mas eu queria começar, antes de tudo, porque a gente está falando de uma língua sagrada, de uma língua considerada divina, num contexto de uma tradição. A tradição não é um estudo, meramente um estudo acadêmico. A gente está falando de um estudo conectado a uma tradição, a ampla tradição do yoga. E convém que a gente sempre se aproxime dessa tradição com o máximo de respeito, numa posição respeitosa, mas com isso querendo aprender o que essa tradição tem para nos ensinar. Então, eu queria começar fazendo um mantra com vocês, que é um mantra para Krishna, que é um mantra bem simples, é considerado também um mantra de Japa, um mantra de meditação, que eu acho que vocês já devem conhecer esse mantra. Aqui, deixa eu só ver se... Ó, tem o chat, aqui eu vou escrever no chat. Om Namor Bhagavate Vasudevaya Todo mundo viu ali? Tá? Esse é um mantra para Krishna, que recebe aqui o nome de Vasudeva. Vasudeva é também um dos nomes de Vishnu, um dos nomes de Krishna. E Deva, vocês já sabem, né? Eu acabei de mencionar Mahadeva, o grande Deus. A gente tem a palavra Deva, vindo da raiz div, quer dizer, brilhar. Deva é o que a gente traduz como Deus. E a gente tem uma aproximação desses vocábulos também. Deva, Deus. Lembrando que o sânscrito, assim como o latim, o persa, o grego antigo, as línguas eslavas, eles são todos partes de uma... são todas línguas representantes de uma grande família, que é a família do indo-europeu, ou seja, a grande família indo-europeia das línguas. E o sânscrito de todas essas línguas, o latim, o grego antigo, o persa, o sânscrito é a língua mais antiga, é a língua com com mais contribuições literárias preservadas de muito, muito tempo atrás. E é natural que a gente tenha semelhanças entre vocábulos, entre, enfim, situações gramaticais, situações semânticas. Então, a gente vai encontrar algumas palavras que têm muita semelhança. Isso é bem legal de ver. Mas aqui, a palavra vasudeva, eu disse que deva, Deus, vasu, é que está presente. Vasudeva é a presença de Deus em todas as coisas, ou a sua onipresença. E interessante que o próprio nome Vishnu também indica essa onipresença. Vishnu vem do verbo Vishati, que quer dizer entrar. Vishnu, vocês sabem, o Deus Vishnu, ele representa a preservação, a sustentação, a manutenção da existência. E, junto com Brahma, o Deus criador, aquele que cria, que personifica a criação, a criatividade, e junto com Shiva, que personifica a destruição, o fim, a morte, a gente tem a triurte, a criação, Brahma, a preservação, Vishnu, e a destruição, que dá início a um novo ciclo criador, que é Shiva. Vishnu, ele não é o... por como que ele mantém o universo, como que ele sustenta o universo, porque ele entra no universo, porque ele se torna o universo. Então, Vishnu, e Vasudeva, aqui, indica essa presença divina que está em todas as coisas. E esse é um mantra muito simples. Ele tem aqui, primeiro de tudo, o Pranava, que é a sílaba primordial, também chamada de Shabda Brahman, ou Shabda Brahman, que significa a manifestação sonora de Deus, a manifestação Shabda sonora de Brahman, do absoluto, da totalidade. Então, este Shabda Brahman é o OM, é a sílaba OM, que está ali no início do mantra. Daí a gente tem a segunda palavra, a palavra NAMO. NAMO, vocês se saudam no Yoga, nós nos saudamos no Yoga, como? NAMAHATE, NAMASTE, que significa meus respeitos, reverências, a ti. NAMASTE. NAMO é esse verbo, NAM, que quer dizer reverenciar, respeitar. Então, OM, NAMO, BAGAVATE, respeitos para quem? BAGAVAM, BAGAVAM, vocês conhecem essa palavra também, porque ela está aqui no início da BAGAVAD GITA, BAGAVAM, aqui está BAGAVAD, e no mantra está BAGAVATE, todos têm relação com a palavra BAGAVAM. BAGAVAM é uma palavra em sânscrito para indicar uma grande personalidade. em geral, na tradição do Yoga, ela é utilizada para se referenciar a um grande mestre, um grande professor, uma grande professora, ou também a própria divindade. Então, no caso, aqui do nosso livro, BAGAVAD GITA, quer dizer, a GITA, a canção de BAGAVAM, a canção de Deus, a canção do Senhor, a canção desta grande personalidade, no caso da BAGAVAD GITA, é Krishna. Vocês já devem ter ouvido falar do grande mestre Ramana Maharishi, foi um grande mestre do Vedanta, que ele era chamado pelos seus discípulos de BAGAVAM. Então, é muito comum na tradição dos Vedas, na tradição indiana, você ver essa deificação, essa divinização dos mestres. Os mestres, justamente por eles serem um elo da corrente discipular, da corrente que nos conduz até milênios e milênios atrás, até os próprios avatars, as próprias manifestações divinas. Então, os mestres são considerados igualmente divinos. Então, eles também são BAGAVAM. Mas aqui, voltando ao mantra, OM, a invocação da totalidade, da plenitude, NAMO, respeitos, BAGAVATE PARA BAGAVAM, PARA, esta grande personalidade, VASUDEVAYA, VASUDEVAYA, PARA, VASUDEVA, respeitos a esta grande personalidade que é chamada de VASUDEVA, que é a presença divina em tudo o que existe. Tá bom? Vamos fazer esse mantra algumas vezes aqui, cada um na sua casa, mas eu vou pedir que vocês façam junto comigo, tá bom? Senão eu vou ficar cantando sozinho. Não precisa ligar o áudio, não, para vocês poderem me ouvir com clareza, mas cantem aí também, na casa de vocês, tá bom? Então, vamos fazer o primeiro só uma silenciação, silenciamento, fecha os teus olhos, erga a tua coluna, respira algumas vezes, tranquilo, unindo as mãos em frente ao peito, inspira profundo, om namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya respira om namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya respira profundo nós saudamos uns aos outros e especialmente ao caminho do yoga namastri eu decidi a gente trazer esse mantra para vocês porque ele é uma invocação de um verso que eu quero compartilhar com vocês hoje que é um verso da bhagavad-gita então é apropriado que quando a gente estuda a bhagavad-gita a gente crie essa relação essa relação de amor essa relação de respeito com o autor da bhagavad-gita quem é o autor da bhagavad-gita é Krishna é uma mantra para Krishna que recebe o nome de vasudeva aqui e assim como você quando tem um grande um livro que você gosta muito um livro de literatura qualquer você naturalmente desenvolve também uma afeição pelo autor daquele livro tá a minha mãe por exemplo ela é maluca por Guimarães Rosa ela já leu o grande sertão veredas milhares de vezes e lê tudo que tem de biografia do Guimarães Rosa ela ela adora o Guimarães Rosa porque ela é completamente apaixonada pela obra do Guimarães Rosa então ela desenvolveu essa afeição também no estudo dos textos do yoga mas em especial a tradição da bhagavad-gita convém a gente desenvolver essa relação amorosa afetuosa com o autor da bhagavad-gita e o autor é Krishna então aqui de novo há esse entendimento grande de que os caminhos do yoga eles não são caminhos excludentes uns do outro a gente não fala uma hora é karma yoga outra hora é bhakti yoga outra hora é jnana yoga não são momentos são ênfases diferentes de um processo único de um processo que tem que ser completo e tudo isso está permeado e tem como objetivo o desenvolvimento disso que a gente chama de bhakti bhakti todo mundo está estudando sânscrito aqui então pode recitar comigo bhakti bhakti yoga bhakti yoga é o yoga esse processo de união de de unificação com amor com bhakti com devoção e gente até onde o Jay me falou vocês já estudaram um pouquinho do yoga sutra correto? Jay faz assim se é correto ou não correto então eu vou pedir para alguém aqui recitar para mim o primeiro sutra do yoga sutra vamos ver o Jay vai passar vai dar nota 10 para quem recitar aqui o primeiro o primeiro não o segundo sutra do yoga sutra vocês lembram que o yoga sutra tem como autor Patanjali e a gente tem no yoga sutra junto com a Bhagavad Gita na minha interpretação são os dois grandes principais textos do yoga e nesses dois textos a gente tem definições de yoga e eu quero aqui então ver quem pode recitar para o grupo aqui o segundo sutra do yoga sutra eu posso recitar pode então por favor desde o primeiro só o segundo só o segundo o primeiro atai yoga rushasana esse é o primeiro sutra e o segundo yoga chitavriti nirudaha yoga chitavriti nirudaha muito bem todo mundo junto yoga chitavriti nirudaha yoga chitavriti nirudaha eu sei o nome do tom não o tom cada um não importa o importante é a pronúncia tá então yogas tá yogas tem um s com um acento no final chita tá porque chita e não cita porque o c no sânscrito quando encontra uma vogal ele tem esse som de chá um som palatal a língua vem aqui no céu da boca chá então chita chita yoga chita vriti nirudaha tá o que que é essa definição de yoga isso é muito interessante porque aqui no yoga sutra patanjali define yoga tá é como se eu perguntasse pra vocês é o que é o yoga pra você tá é cada uma pessoa vai falar uma coisa yoga é amor yoga é união é yoga é equilíbrio yoga é o autoconhecimento cada um vai ter uma uma compreensão agora imagine que junto de nós aqui nesse grupo estivesse o sábio patanjali tá daí a gente faria essa brincadeira de cada um faz uma definição daí Jai Vrindala o que que é o yoga pra você em poucas palavras você pegou surpresa yoga é uma relação com o divino muito bem uma relação com o divino né o Jai fez um sutra aqui se depois do Jai imagine que tivesse um quadradinho do lado do Jai com patanjali ali imagine patanjali o sábio né com as figuras iconográficas da índia assim patanjali tua vez o que é o yoga pra você patanjali falaria yoga chitta vritti nirodaha então assim como o Jai fez um sutra yoga é a união com o divino foi isso né Jai eu patanjali falaria o yoga é chitta vritti nirodaha o yoga é a cessação a extinção a aniquilação a destruição o aquietamento dos vrittis dos movimentos das inquietações das agitações de quem da chitta a chitta aqui é todo um complexo subjetivo da mente englobando aqui o que o yoga vai dizer no hatha yoga de forma mais destrinchada manas mente budi o intelecto e ahamkara o eu o falso eu todas essas coisas juntas a mente a tua capacidade de discernimento e o teu sentido de ego teu sentido egóico tudo isso junto é chitta e patanjali fala então o yoga é isso é o momento em que todos esses movimentos da mente depois mais pra frente ele explica quais são esses movimentos o que que eles trazem o que que eles acarretam pra gente mas o momento em que a mente se aquieta em que há uma pura contemplação do sujeito em relação ao objeto este estado patanjali diz que é um estado de yoga é um estado de união entre purusha e prakriti entre o sujeito e o objeto tá bom agora imaginemos que na outra janelinha aqui da nossa turma estivesse krishna tá aqui no jitzi krishna está usando jitzi também e daí a gente vai fazendo essa brincadeira né de cada um dar uma definição de yoga o jai deu a definição dele patanjali deu a definição dele e agora krishna tua vez krishna bendito krishna qual é a sua definição de yoga bom vocês estão com a bhagavagita aí ou com o whatsapp porque eu passei pro jai o verso não sei se o jai já mandou já mandou já mandou jai tá então gente esse verso da bhagavagita que é o verso 48 do capítulo 2 tá o verso 48 do segundo capítulo esse verso é a primeira definição de yoga da bhagavagita é o primeiro momento em que krishna ele explica pra arjuna o que é o yoga e esse é um verso muito muito importante porque a gente tem alguns ensinamentos que vem antes tá se a gente pegar todo o primeiro capítulo da bhagavagita na verdade ali a gente só tem uma descrição dos exércitos uma descrição da crise existencial de arjuna vocês sabem que a gita é a conversa o diálogo entre krishna que é a própria divindade é o próprio avatar e arjuna que além de ser o seu primo ele representa aqui o papel de um ser humano como nós um ser humano que tem medos que tem apegos que tem vontades que tem uma mente que se ilude e arjuna então se coloca no primeiro capítulo numa situação de desolação vocês talvez saibam já então desculpem se eu tô sendo repetitivo mas cada capítulo da bhagavagita são 18 tem um nome de um tipo de yoga porque todo o processo da bhagavagita ele visa nos trazer pra isso que o Jai chamou dessa união com o divino dessa relação com o divino e portanto essa união e literalmente tá gente literalmente o yoga quer dizer união porque ele vem da raiz yuj yuj todas as palavras do sânscrito todo o vocabulário sânscrito ele tem origem nas suas raízes verbais a gente tá falando de mais de duas mil duas mil e quinhentas raízes verbais então a raiz yuj ela vai dar por exemplo a palavra yoga mas ela também dá a palavra yukta tá vocês já ouviram a palavra yukta yoga é união yuj é unir yuj é unir yoga é união yukta yukta é aquele que está unido aquele que está em yoga ele é um yukta todas essas palavras yoga yukta tem origem na raiz yuj e assim por diante mas a palavra o capítulo primeiro da Bhagavad Gita ele chama-se Arjuna Vishada Yoga que quer dizer o yoga da tristeza de Arjuna ou o yoga da deprê de Arjuna o yoga da crise de Arjuna e a gente lê o primeiro capítulo ele é muito triste o primeiro capítulo Jai ele é um capítulo onde a gente vê Arjuna chorando Arjuna caindo ao chão as armas dele que ele nunca largou ele deixa cair e ele se lamenta ele chora ele se coloca nessa posição que nós nos colocamos quando a gente está numa situação ruim que é a posição da lamentação e é curioso que o começo do segundo capítulo a gente já tem Krishna trazendo o primeiro ensinamento para Arjuna que é o ensinamento para não se lamentar para parar com a lamentação esse é o primeiro ensinamento porque se a nossa mente ela e o mundo ele é permeado de sofrimento o mundo é o samsara o mundo é um local que existe o sofrimento a cada passo tudo que a gente faz de alguma forma ou de outra vai acarretar em sofrimento e o próprio Buda posteriormente a Bhagavad Gita vai afirmar as quatro nobres grandes verdades e dentre elas que é a existência do sofrimento a existência universal do sofrimento e Buda vai falar do caminho para sair do sofrimento também mas voltando aqui para a nossa situação a gente vê que a maneira como o sofrimento se coloca a nossa primeira reação e Arjuna não foi diferente foi de se lamentar então o primeiro ensinamento de Krishna é para Arjuna parar de se lamentar você começa a ver as primeiras falas filosóficas de Krishna na Bhagavad Gita logo ali no capítulo 2 lá pelo verso 10 12 ali ele já começa são versos que tratam desse discernimento entre a substância espiritual e a substância material então o primeiro ensinamento o primeiro grande ensinamento da Bhagavad Gita é para Arjuna superar a lamentação mas não é uma superação meramente emocional é uma superação a partir de um conhecimento e é o conhecimento da distinção entre o princípio que Krishna vai falar de superior que é o princípio espiritual que a gente pode chamar de Purusha aqui Purusha na etimologia etimologia não desculpa na nomenclatura já do Sankhya também o Vedanta vai falar disso posteriormente também Purusha quer dizer a pessoa a alma o espírito a consciência e a gente tem uma outra realidade que é a realidade da matéria a realidade que nasce perdura e morre a realidade daquilo que tem um começo um meio e tem um fim daquilo que condiciona da nossa experiência e esse ensinamento de Krishna para que o yogi a yogini o yogin e a yogini sejam capazes de discernir entre esses dois princípios que existe um princípio espiritual que é eterno que é imutável e existe um princípio material que está o tempo todo em constante transformação e olhem para vocês olhem para o corpo de vocês o corpo que vocês tinham que nós tínhamos um mês atrás já era outro já era diferente o corpo de um ano atrás era diferente o corpo de sete anos atrás o corpo de vinte anos atrás tá o corpo ele está o tempo todo se transformando e portanto ele não tem uma realidade em si ele tem uma realidade enquanto transição e bom esse é o primeiro ensinamento ali de Krishna que é superar a lamentação e ganhar esse discernimento mas até o momento Krishna não explicou para Arjuna o que é o yoga ele começou a falar sobre princípios sobre ensinamentos que dizem respeito obviamente ao que a gente chama de yoga o que a gente vai ver como yoga é só aqui no capítulo desculpa no verso quarenta e oito aqui do nosso capítulo 2 que ele vai falar vai definir yoga tá então vou pedir que todos abram ali para a gente ver palavra por palavra eu estou acompanhando aqui o tempo Jai se vocês quiserem também me interromper alguma dúvida por favor vamos tentar fazer o verso aqui para a gente concluir esse nosso momento aqui então vamos lá eu vou falar palavra por palavra vou pronunciar e vou pedir que na casa de vocês vocês também pronunciem Yoga Estaha Yoga Estaha Kuru Karmani Kuru Karmani Sangam Sangam Yoga 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 ucchate, ucchate, Yoga esta kuru karmani, Yoga esta kuru karmani, Sangam tyaktva dhanan jaya, Sangam tyaktva dhanan jaya, Siddha Siddho Samobutva, Siddha Siddho Samobutva, Samatvam Yoga ucchate, Samatvam Yoga ucchate, Mais uma vez, todos juntos, o verso inteiro, inspira, Yoga esta kuru karmani, Sangam tyaktva dhanan jaya, Siddha Siddho Samobutva, Samatvam Yoga ucchate, E agora, a nossa definição sútrica, por assim dizer, do que é o Yoga, Samatvam Yoga ucchate. Aqui, a gente tem o adverbo, a função adverbial, Samatvam, então, Samatvam, que quer dizer a equanimidade, a qualidade de Samo, a qualidade de Sameness, do inglês, que é essa igualdade. Ele diz, Samatvam Yoga ucchate, se diz, ucchate, que o Yoga é Samatvam, que o Yoga é este equilíbrio, que o Yoga é essa posição imperturbável perante o sucesso e o fracasso, a vitória e a derrota, a honra e a desonra, e essa capacidade muito difícil, obviamente, né, a gente não está falando de uma coisa, de uma conquista qualquer, a gente está falando da conquista daquilo que tem de mais nobre, de mais valioso na existência, que é a capacidade da sua imperturbabilidade interior, de você não se sentir ofendido com as ofensas que vêm de fora, de você não se sentir agredido com as coisas que vêm de fora, mas tampouco de você achar que as coisas que vêm de fora vão te trazer a felicidade, vão te trazer algo que você já não possui, tá? Então, em suma, a nossa tradução final aqui, desse verso, ela fica assim, eu estou lendo aqui na tradução do Swami Prabhupada, de Bhaktivedanta Swami, que ele diz, desempenhe o seu dever com equilíbrio, ó Arjuna, abandonando todo o apego a sucesso ou fracasso, tal equanimidade chama-se yoga, eu repito, desempenhe o seu dever com equilíbrio, o que quer dizer isso? Lá no, se você olhar o verso em sânscrito, vamos traduzir do português para o sânscrito agora, desempenhe o seu dever com equilíbrio, é, Kuru Karmani Yoga Staha, né, Kuru Karmani, desempenhe os seus karmas, com equilíbrio, com equilíbrio, Yoga Staha, estando no Yoga, estando equilibrado, ó Arjuna, Dhananjaya, Sangam Tyaktwa, abandonando todo o apego, Siddha Siddho, ao sucesso ou fracasso, tal equanimidade, Samatwam, Yoga Uchate, chama-se Yoga, Esse, gente, eu brinquei ali, né, mas é um dos versos mais importantes da Bhagavad Gita, porque justamente, além de todo o ensinamento, traz essa primeira definição do que é o Yoga, logo adiante, no capítulo, no verso 50, dois versos para frente, a gente tem mais uma definição do que é o Yoga, mas eu não vou entrar nisso agora, porque já é outro assunto, é outro verso, vai exigir da gente pelo menos mais um tempo para examiná-lo, mas é, eu queria trazer aqui essa contribuição, espero que tenha sido útil, espero que tenha sido proveitoso, para a gente poder, nos nossos estudos, comparar, né, o que que o Yoga Sutra entende como Yoga? Ah, Yoga, Chita, Vrita e Mirodha, né, Patanjali fala que o Yoga é a parada dos movimentos da mente, ótimo, o que que a Bhagavad Gita entende como Yoga? Ah, a Gita, Krishna fala que Samatwam Yoga Uchate, O Yoga é um processo de equanimidade, um processo de equilíbrio, e é interessante também nos estudos a gente buscar essas aproximações entre os textos, entre as diferentes tradições, tem algumas pessoas, e eu discordo completamente delas, que dizem, por exemplo, que o Yoga de Krishna é diferente do Yoga de Patanjali, que, e não faz sentido isso, porque a gente está falando de uma mesma tradição, de um corpo que compartilha, assim, um corpo espiritual, um corpo social, que compartilha dos mesmos princípios, das mesmas referências, e há uma continuidade nos ensinamentos, não só uma continuidade, como uma convergência, uma complementariedade muito grande, tá bom? Acho que é isso, o tempo está esgotando, Jai, deixo aqui aberto, se alguém quiser trazer algum comentário, e obrigado pela atenção de todos aqui, nessa segunda-feira fria de Curitiba, a gente poder estar conversando um pouquinho sobre a Bhagavad Gita, traz um calorzinho espiritual para a gente. Namastê, obrigado. Alguém consegue fazer algum comentário? Queria agradecer, muito obrigada pelo todo o seu tempo, por se disponibilizar e ensinar tanto, o encontro já foi bem interessante, eu vi a Bhagavad Gita de outros olhos também, não conseguia pegar esse negócio de linha por linha, e foi bem interessante, muito obrigada. Que bom, Agatha, agradeço. A Bhagavad Gita, eu, imagina, eu com 16 anos, conheci o Jai, e o Jai da baula, deixa eu apresentar para vocês, essa aqui é a Sofia. Oi, eu ia lá no templo Hare Krishna, e encontrava o Jai lá, a nossa querida mãe Krishna Chaitanya, os irmãos do Jai, e eu tentava, perguntava para eles, mas me explica isso aqui, que eu não entendi nada desse livro. E o Jai explicava, e eu continuava não entendendo nada, acho que eu fiquei um ano visitando o templo Hare Krishna, sem entender bulhufas do que estava escrito ali, mas a aproximação, justamente aquilo que eu mencionei, este sanga, este encontro com os yogis, com a tradição, era um processo que me entusiasmava, e que me dava um prazer em estar ali. E eu sentia que não, essas pessoas demonstram um entendimento sobre a vida, um equilíbrio mental, que eu também quero ter, eu também quero ganhar o que elas têm. Então, eu sou muito grato, Jai, a ti, a toda a tua família, porque esse contato com o yoga, ele é transformador, a gente sabe no nosso dia a dia, como a gente pode se beneficiar muito disso. Mas o que a Agatha disse, e eu compartilhei, eu me identifiquei também, Agatha, porque eu tentava ler a Bhagavad Gita e não entendia absolutamente. Mas por isso que é importante persistir, estudar, ler, ler, ler e reler. E se você tem dúvida, expõe as dúvidas. Não existe espaço para o dogmatismo dentro do yoga. O yoga é um processo de um crescimento pessoal a partir do teu discernimento, da tua análise. Tanto é isso verdade, que o final da Bhagavad Gita, estou dando um spoiler aqui, desculpa, mas o final da Bhagavad Gita, depois que Krishna dá todos os ensinamentos, Krishna fala para a Arjuna, Arjuna, já te expliquei tudo, agora pensa, reflete, considere, pondere e age como você achar melhor. E a Gita tem esse caráter, assim, de um texto de liberdade mesmo. Então, Goro, eu gostaria de agradecer muito você ter reservado um pouco do seu tempo para nós. muito obrigado, muito, muito, muito obrigado. E muito obrigado a Sofia por ter aparecido também. Né, Sofia? Sim. Então, pessoal, então, eu sei que vocês vão ter outra aula agora, então, agradeço muito a todos, e nós estamos à disposição aí, tá bom? Um grande abraço a todo mundo. Oi, Jair. Jair, eu queria só falar uma coisinha. Eu tive o prazer de fazer uma aula com Gora, há muito tempo atrás, com a Monja Coen, ela deu três dias, ou dois dias de palestra, você deu uma aula, foi bem interessante, e agora, teoricamente, não só a pronúncia, foi muito legal a gente acompanhar, e tudo, e o simples verso do Bhagavad Gita, eu não li o Bhagavad Gita todo, mas ele livra a gente de um monte de sofrimento, que a gente vê a questão do apego, e outras coisas demais, que quando a gente está muito preso na mente, eu achei isso fantástico, para refletir até sobre a própria vida. Muito bacana. Obrigada. Muito bom. Obrigado, Patrícia. E é interessante, que todos esses versos, todos esses ensinamentos, não é uma coisa que você leu, escutou uma vez, e pronto. Eu estou faz 24 anos tentando ler isso aqui, estudando, o Jai está mais tempo ainda do que isso, e sempre que você volta para esses versos, para esses textos, eles te trazem uma coisa nova, sempre é um frescor, e acho que é uma característica desse, de um conhecimento, tão importante, tão necessário. Eu queria a gente agradecer, o Jai tem meus contatos, pode passar para todo mundo, eu estou como deputado estadual, aqui do Paraná, presidindo a Comissão de Meio Ambiente, da Assembleia Legislativa, e para mim, é a minha batalha de Kurukshetra, é o meu campo de batalha, de fazer este Karma Yoga, de muitas vezes, ter que fazer coisas que a gente não gosta de fazer, não é uma coisa prazerosa, mas é uma coisa que tem que ser feita. Então, eu tenho refletido, e sempre encontrado forças, assim, nesses ensinamentos, para entender o meu papel, o meu Karma, o que eu estou fazendo, mas queria deixar também o mandato à disposição de vocês, entrem em contato, se puderem acompanhar, pelas redes sociais, o nosso trabalho, e é isso, vamos construindo as coisas juntos. Jai, mais uma vez, gratidão, um abraço para ti, para a Shilida Adê, e obrigado, gente, valeu. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Loura. Valeu.